Sexta-feira pessoal, 17 de maio de 2024, estamos aqui na feira do Mismat com seu carro neném aí, e a banquinha do Louro Senna pessoal, as cápsulas internacionais dele aí ó, fala da beleza aí dessas peças íntegras, eu fui falar umas coisas que um carro neném, o idiota veio dizer que a gente tava querendo enganar um ponto, querendo vender mercaderia, sabe o que foi que eu falei da república, o casal falo de 10, acho que tu sabe disso, o casal de falo naquele tempo que começou, a de 25 não era mais cara do que a de 10, ninguém nem queria a de 10 praticamente, aí a de 10 subiu, a gente foi falar isso, o cara veio dizer que a gente tava querendo enganar pra comer, como se eu nem trouxe o teu mesmo no comercialismo moeda assim, é porque na internet as pessoas se acham no direito de falar qualquer coisa, exatamente, e o pior é que quem diz o que quer, ouve o que não quer né, e a verdade é essa, o cara tem que ter um momento pra chamar atenção, e o que a gente quis dizer, é que a de 10 tá suprimindo a de 25 né, o preço da de 10 hoje tá em ascensão, e a de 25 estacionou, é o que acontece com a 1.88, 50 reais, hoje ela vale 300, a gente aqui vendia como comum né, aquela de 88, e assim vai cara, é oferta e a procura, oferta e a procura, que quer dizer que sai da sua, mas não tá, sabe por que? Porque eu tenho uma moeda lá em casa, não botei ela pra vender, nem vou vender, cara, eu peguei e mortei ela bem que igual, do outro botou a moeda lá em cima, os que acham encabulada pra cunhar daquela moeda, e não saberam que ela sustentou a moeda, porque a moeda tá toda original, é Bert Richard, aí eu peguei e mandei, não é pro seu Dincusa não, cara, pro seu Dincusa, ela saiu um cunho, e a casa, a casa da moeda, ela disse e não disse, ela praticamente disse que pode acontecer, quando ela diz isso, é porque acontece, porque a casa da moeda não vai dizer que errou, o que ela puder negar, que disser que errou, ela vai dizer, pelo seguinte, a Pseudincusa, ela tá na lista disso aí, ela foi uma cunhagem toda centralizada, né, em termos, você pensa que ela foi tipo feita duas vezes, outra moeda e outra moeda, né, que pode acontecer, a casa da moeda até hoje só aceitou aquela de 5, porque caiu logo na imprensa nacional, né, o lote, o DP, então aquela lá é a única moeda com eu reconhecido, oficialmente, é, e a Bebezio também, a Bebezio não foi reconhecida naquela época que não tinha internet, a comunicação de hoje, mas eles também, com detalhes, fizeram recolher e desistir, aquela de cruzeira, né, o Balsemão, o Balsemão Ropulte próprio menciona isso aí, que eles quiseram recolher e depois desistiram e deixaram, né, chegaram até a recolher algumas, aquela Bebezio, né, aí inclusive você encontra uma variante da Bebezio, encontra a mesma recunhada em cima da Bebezio, só que essa é raríssima, só que parece que duas peças conhecidas, não sei porquê, porque foram pegadas muitas daquelas peças, né, e foram recunhadas, é como aquela da Imperatriz que tem o M, CCMI, não tem aqui nada, tem algarismo româneo, aquela moeda também foi recunhada em cima da Lex, fez costumbrir e fez costumbrir, só que é uma coisa dificílima, né, qualquer pessoa pode ter. Aqui pessoal, moeda de réis, império, moeda com erros aqui, ó, essa aqui pessoal, pressioneu ver muito, já vi que é, ó, bem aqui no detalhe do aqui ó, essa aqui tem Brasil, aqui ó, só por esse detalhe aqui, ela tá parecida com o outro lado, o lado do outro lado aqui é boiê, e aqui vazou 10 centavos aqui ó. Não espera, tem paciência, tem paciência, tem paciência, tem essa moeda, na hora que ela for descoberta, cavalará, escancarar isso aí, isso aí, cavalei mudo, né? A única possibilidade de ser escandalizado, se o cara tivesse pegado uma faca pra fazer isso, aqui tem um abazinho aqui, ó. Você não vê, não tá pro definido, não tá tudo. Um bonézinho pequeno aqui, punho descentralizado aqui. Eu já vi aqui, não dá pra você ver isso, por favor. Aqui a banca do seu Edvaldo aqui, ó. E aí, seu Edvaldo? Olá, como é que tá, meu amor? Tudo bom, né? Como me faz? Tranquilo e calmo. Opa! Tranquilo e calmo. Olha aí, coleção das Olimpíadas aqui, ó. Ainda é 230 ainda? É. Ah, sim, que legal. A promoção é 230. Com bandeira e tudo. Com bandeira e tudo. Completo com a bandeira, viu? Já já viu, pai. Espanha, dois horas. Certo aqui do seu... Moedas de Rés aqui, ó. 400, 200 réis, MCMI. Mil réis de prata aqui, ó. Vários anos diferentes. 58. 60, 65, 60, 65, 60 de novo. E de... Da República já, né? Mil réis, 10 gramas. Cadê as moedas... Direitos Humanos, você tem aí? Senhor de volta, ó. Olá, como é que tá? Tudo bem? Precisa de moedas dos Direitos Humanos. O que é que tá visitando a feira aí? Aqui a mesa do seu... Carlos Neném. Ó. Vendei umas cédulazinhas pra aqueles meninos. Vendi umas cédulazinhas. Oi, né? Alguma cor, né? Moedinha aqui, flor de cunho, pessoal, ó. Ó. 20 centavos. Beleza. Flor de cunho aqui, ó. 1,143. Olha aí, pessoal. É uma pena que é uma réplica, né? 1.812, 160 reais. É uma pena que é uma réplica, mas tá bonitinho, viu? Pra quem não tem condição de comprar a original. E a banca do Valdir ali, ó. Tem moeda também de real. Ah, uma é da bandeira, ó. Uma é da bandeirinha. Tem que ser do estrangeiro aqui. Essa aqui é do Chile. Essa aqui é de Cuba. Essa aqui é da Argentina. Essa aqui é da Rússia. Nicarágua. Egito. Céu, de todo jeito aqui, pessoal. Brasileiro, ó. Coréia do Sul. Tá de cedo da estrangeira aí, pessoal. Aí, pessoal. A feira é movimentada aí, ó. Eu posso ver a sua moeda? Eu posso só ver? Eu posso trocar? Não, pronto. É uma relíquia dela, meu irmão. Com licença. Aí, pessoal. A Mostar veio aqui descobrir qual é a moeda dela. Não tá vendendo. É só pra ela saber mesmo. 40 réis, 1816. Casa da moeda da Bahia. Falsa de época. Bahia, é. É. Falsa de época porque por causa do disco fininho, ó. Eu tenho um documento lá em casa, um documento antigo, lá de... Agrega, agrega. Ela é falsa. Ela é... Não, ela é indivíduo. Não, não, não. Não, não, não. Aí, aí, ó. Beleza? Beleza. Eu vou aqui na banca do Agnaldo Eclético. Vixe Maria, até tem agressão aqui, já. Ela tem até agressão aí, já. Olha a banca do Agnaldo aí, ó. O que é isso aqui, Agnaldo? Minerais. É uma pirita, né? Estal de quartzo. E isso aqui é o quê? Quartzo. Esse é um quartzo, é cristal de quartzo botilhado. Botilhado, é. E esse aqui é outra cor, né? São três minerais aqui, então. Esse é minerais. Tem mais esses minerais aqui, eu não sei. É, não sei. É, tá nem a carne, né? Que moeda estrangeira pra garimpar aí, pessoal. São pós de caminhão. Tem um filtro de som. A cápsulazinha aí do Agnaldo também internacional aqui. E esses filtros aqui são filtros de sonho, minha arte. A gente faz o que acha. Bonito, cara. Filtro de que é isso aí? Filtro de sonho. É uma cultura indígena, né? É um apanhador de sonhos, que eles chamam. E aí? Antônio Alves José, que queira tanta. Uma redinha estrangeira aí. Antônio Alves José, que é o do Grito Romano ali. Cadê? Não, não é uma medalha. E tem até um real. É, sim. Um real, né? Bem aumentou o meu. Aí, lá. Olha, tudo. O Louro Sano tá garimpando aí, o Louro Sano. Aí. Notícia do Doutor Amorim, Antônio Zé. Ó, gostei, meus amigos. Fica à vontade. A parte da chuva aí, para lá dele. É especialista em tipo de baladeira, hein? É isso aí, pessoal. Tem mais visita ali, ó. Visita no Japa. Negócio ali. E a gente segue aqui na feira. Até a próxima sexta, né?